Uma das joias mais recentes do futebol mexicano é o meio atacante Roberto Alvarado, que acaba de estrear pela seleção principal do México. Além de ter sido recompensado com uma convocação para a seleção, a boa fase de Alvarado pelo Cruz Azul também foi capaz de colocá-lo na mira do Manchester United, como garante o jornal Astor. Segundo o jornalista Luiz Garcia Olivo, o clube inglês enviou olheiras para acompanhar a estreia de Alvarado pela seleção, na goleada sofrida para o Uruguai, por 4 a 1. Roberto Alvarado, de apenas 20 anos, vem se destacando com a camisa do Cruz Azul, onde acumula 12 jogos, 3 gols e 5 assistências. O jovem lateral esquerdo George Bello, fez sua estreia na equipe principal do Atlanta United, com apenas 16 anos de idade. Na semana após jogo, o nome do atleta ganhou as páginas dos grandes jornais, não só pelo enorme feito, mas também pelo fato de Bello estar chamando a atenção de clubes da Europa. Conforme relatos do Calcio Mercato, Manchester United, é um dos clubes que procuraram o entorno do jogador para colher mais informações sobre a nova joia norte-americana. Bello, aumenta ainda mais o interesse pelo fato de ter vínculo com o Atlanta, só até o fim do ano. De acordo com o diário britânico Terçã, o United pretende contratar na janela de janeiro o meio campista, Ruben Neves, do Wolverhampton. A negociação deverá custar 60 milhões de libras, cerca de 315 milhões de reais. Mourinho também tem motivos para querer o atleta. O comandante do Naiter, tem acompanhado a evolução do jogador nos últimos anos, e esperou para ver como o meio campista se adaptaria ao futebol inglês. Foi uma das peças fundamental no acesso dos móveis à primeira divisão do futebol inglês. Depois de fazer uma grande Copa do Mundo com a seleção mexicana, o meio atacante, Edwin Grosano, de 23 anos, segue em alta na Europa. Uma das esperanças do PSV, da Holanda, o jogador se tornou um dos principais alvos no mercado da bola. E segundo publicação do Calciomercato, da Itália, o armador é desejo do Manchester United, e com bom desempenho do atleta no Mundial impulsionou o jogador no velho continente. José Mourinho reclamou algumas vezes por conta da falta de reforços contratados pela diretoria do Manchester United. Uma das posições mais desejadas pelo português era a zaga. Segundo o jornal britânico, The Lyspreys, o Naiter ofereceu ao Real Madrid 90 milhões de libras, cerca de 489 milhões de reais, pelo francês Rafael Varane. O diário afirma que os merengues nem abriram negociação, recusando qualquer conversa com os diabos vermelhos e também com outras equipes pelo atleta. Mas uma nova tentativa não estaria descartada. O setor defensivo é sem dúvidas, o mais carente da equipe de Manchester. Assim, Lucas Hernandez, lateral esquerdo campeão da Copa do Mundo com a França, é um dos nomes especulados para reforçar os diabos vermelhos. De acordo com o portal France Futebol, o Naiter, demonstrou interesse no atleta a partir do pedido de Mourinho, que está insatisfeito com o atual plantel. No entanto, o Naiter terá dificuldades para tirar o lateral do Atlético de Madrid, pois, recentemente, o vínculo foi renovado, com multa rescisora de 72 milhões de euros, cerca de 378 milhões de reais. De acordo com o site italiano Calciomercato, José Mourinho já tem em mente o nome do meia Saúl Niggs, para contratar caso Pau Pugba, deixe o Manchester United. Diante das constantes especulações que falam de uma transferência para o Barcelona, ou retorno ao Juventus, o treinador português já pediu à diretoria dos redevios que contratem o meia do Atlético de Madrid. Considerado por Mourinho como o melhor meia da atualidade, o espanhol poderá custar nada menos que 150 milhões de euros, cerca de 724 milhões de reais. No entanto, o alto valor de sua multa rescisora não é o maior problema para a equipe inglesa. Além do fato de a equipe colchoneira não estar disposta a negociar o atleta, o jogador é extremamente identificado com o time do onda metropolitano. O meia, em princípio, não deseja deixar de vestir uniforme vermelho e branco. Douglas Costa tem reencontrado o bom futebol na Juventus, mas as últimas informações dão conta de que a estadia do jogador em Turim pode durar menos que o esperado. De acordo com o Calcio Mercato, o Manchester United está interessado em contratar o meia-ataquete da seleção brasileira. O fato de a Juventus estar muito interessada no retorno de Paulo Pogba, e por conta disso daria preferência em vender Douglas Costa para os redes devios, que poderia facilitar o regresso de Pogba à Itália. O Náiter está interessado em contratar o argentino Paulo Dybala, da Juventus, na janela de transferências de inverno, em janeiro. A informação foi divulgada pelo site italiano Calcio Mercato, que afirmou que o atacante é um desejo do técnico português José Mourinho. O portal afirma que os diabos vermelhos estariam dispostos a pagar 120 milhões de euros, cerca de 564 milhões de reais, pelo camisa 10 da velha senhora. Além disso, uma inclusão do volante Paulo Pogba no negócio também não estaria descartada, o que certamente diminuiria esse valor. Música